Já não sei mais o que eu faço, só quero colar do teu lado E eu sei que tu se amarras no meu jeito safado Rebola-se pra mim, com o jeito que eu encaixo Não liga pros vizinhos, pra você se barrar Me pega de jeito e bota a pinha na bundinha Já tá de noite, mas vai só parar de dia Puxa meu cabelinho, me saiba minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou uma sentadinha Uma sentadinha, uma sentadinha Puxa meu cabelo e dá a pinha na bundinha Me pega de jeito e bota a pinha na bundinha Senta, 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 dá uma sentadinha Puxa meu cabelo e dá a pinha na bundinha Já não sei mais o que eu faço, só quero colar do teu lado E eu sei que tu se amarras no meu jeito safado Rebola-se pra mim, com o jeito que eu encaixo Não liga pros vizinhos, pra você se barrar Me pega de jeito e dá a pinha na bundinha Já tá de noite e bota a pinha na bundinha Já tá de noite, mas vai só parar de dia Puxa meu cabelinho, me saiba minha marquinha Sei que tu gosta quando eu dou uma sentadinha Uma sentadinha, uma sentadinha Puxa meu cabelo e dá a pinha na bundinha Uma sentadinha, uma sentadinha Puxa meu cabelo e dá a pinha na bundinha Me pega de jeito e bota a pinha na bundinha Senta, 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 dá uma sentadinha Puxa meu cabelo e dá a pinha na bundinha Me pega de jeito e bota a pinha na bundinha Come around 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 Come around